Olá pessoal, tudo bem? Se você tem uma Airfryer, provavelmente, se você usa bastante, provavelmente você já teve esse mesmo problema. O que é? O cabo da Airfryer que quebra aqui por ressecamento. Toda a parte de plástico resseca e quebra. E aí você não consegue mais. E também a parte de fixação aqui com o cesto, também afrouxa e você fica sem poder utilizar a sua querida Airfryer. Mas eu vi no canal da Ana Fernandes, ela fez um reparo utilizando uma dobradiça, pasme, uma dobradiça de armário. Ficou muito bom. E eu apliquei o mesmo conserto. Eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui, tá bom? Rapidinho eu vou retirar, desmontar e mostrando cada parte como eu fiz pra poder também você fazer e consertar a sua Airfryer. Beleza? Aguenta aí. Vou desmontar aqui e a gente já volta. Vamos ao conserto do cabo da Airfryer. A gente precisa ir numa loja de material de construções, já que vende esses títulos de pecinhas. E o reparo que eu vou fazer é o que eu vi na internet, como eu disse pra vocês. E é um reparo com uma dobradiça de porta de armário. Que vai em busca dessa dobradiça. Então, vamos lá. Um pouquinho de trajeta de vocês, né? Com o suporte de pescoço da GoPro. O que eu sempre vejo é a questão do estacionamento, né? A facilidade que a gente tem de chegar nos locais que tem um estacionamento fácil. Está freado o carro. Foi de mão. Vou dar um layout aqui. Tudo bem? Bom dia. Vou ver se eu faço uma adaptação aqui nesse carro. Eu que agradeço, viu? Tchau. Isso é muito bonito, as pessoas caminhando. Olha que beleza, cachorro. Olha só, quanta gente caminhando aqui. Legal, né? Olha só, gente. Esse é um dia aqui no Buritizinho BH. Então, gente. Eu desmontei aqui rapidinho. Então, ó. A dobradiça que eu falei pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Essa dobradiça de armário. A única coisa que eu fiz aqui foi essa chapinha. Que eu tinha aqui em casa guardada. Eu prendi com uma outra porquinha aqui. Só pra dar uma segurança maior. Então, eu prendi a chapinha aqui pra poder deixar essa parte maior. Pra prender no furo existente da airfryer. Pra não ter que fazer um outro furo lá no cesto da airfryer. Tá? Mas isso aqui é um pedaço daquela dobradiça que vai nas portas, tá? Peguei só a parte de um lado. Você não precisa usar as duas. Pra você fixar. Tá aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui. Nessa parte de cima. Isso aqui, ela vem até aqui embaixo, né? Esse pedaço. É esse pedaço que fica ressecado e quebra. Então, eu já cortei, nivelei aqui com a cegueta, né? Com a serrinha. E se você tiver uma lixa, você passa depois e deixa reto, né? Pra poder apoiar depois com maior facilidade a sua improvisação aqui que vai servir, tá? Então, o que que eu fiz? Cortei os pedacinhos com alicate de bico, né? Alicate de corte. Aqui no centro, gente. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Tem uma porquinha. Então, eu fixei essa porca. Porque essa porca, você vai utilizar com esse parafuso maior aqui, tá? Que ele vai passar por lá e vai chegar na porca pra fixar. Na parte superior aqui, ó. Eu alarguei esse buraquinho aqui com uma furadeira, tá? E uma... É... Uma broquinha um pouquinho maior pra poder fixar. Esses dois parafusinhos fixos, a dobradeira aqui. E o sexto fixo aqui e aqui. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho, tá? Então, ó. Peguei rosca soberba mesmo. Ah, legal. Aqui existem três parafusinhos. Um em cima e um aqui em cada buraco desse. Esses dois de baixo eu tirei. Deixei só o de cima lá. E onde eu vou... Com cuidado, você põe uma rosca soberba pra fixar a sua dobradiça aqui, tá? Então, ó. Vamos pegar aqui. Esse é desse lado. Não, eu sou de baixo aqui. Que eu já tinha... Já feito a experiência aqui. Então, eu vou apertar rapidinho. Aí, ó. Com cuidado pra não espanar, porque todo aquele pedaço, como eu disse, está ressecado, né? Então, põe os dois. Pega com um certo ângulo aqui, ó. Pra ele pegar lá justo na onde já tinha. Né? Uma... Uma rosca. Fixei. Pronto. Eu acho que mais que isso não precisa. Então, já está bem fixado aqui. Você viu que é rapidinho? Agora é hora de pôr no cesto. Aí, esse parafusinho de baixo, que é o mais curto, eu ponho com uma porquinha aqui pra segurar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vai ver que você consegue, tá? Então, o que nós vamos fazer é apoiar aqui. Eu tinha feito um outro furo, mas sem necessidade. Eu vou usar os furos resistentes mesmo aqui. Primeira coisa, eu ponho de cima, que é o parafuso maior. Então, ó, passa aqui. Pessoal, eu deixei ele aqui também com uma certa resistência, não muito largo, pra não precisar usar nenhuma arruela, né? Então, olha aqui. E ele vai lá no fundo, ó. E pega naquela porca. Cuidado pra você não empurrar, porque eu pus um pouquinho de cola. Pra ela não cair lá... Pra não cair dentro daquele... Naquele compartimento ali, senão ficaria difícil. Teria que abrir tudo pra... Ah, a porca já vai prender rapidinho. Não aperta tudo de uma vez. Espera, né? Colocar a outra parte. Olha só, agora vai ser a porquinha aqui. O parafuso até caiu, mas eu já ponho aqui rapidinho. Ele dá um porquinha bem pequenininho, mas a gente dá um jeito nisso. Vem aqui, porquinha. Vocês estão vendo aí, né? Com a visão de cima, ó. Vai parafusando com a mão até chegar lá no final. Se precisar você usar o alicate, eu não precisei usar o alicate, não. E também, se esse parafuso ficar muito comprido, você corta ele com a cegueta, tá? Mas eu não precisei fazer. Eu deixei ele assim mesmo. Fica um pouquinho justo na hora de colocar lá no suporte. Hora de encaixar o cesto, mas... Nada que te impeça. Olha só. Então, eu já apertei aqui. Vou dar uma aperta aqui em cima, no final. E está fixado o seu cabo da Airfryer, utilizando essa dobradiça. Aí, na hora de colocar aqui, você coloca a parte de metáloga lá de dentro. E a parte que vai encaixar, encaixa perfeitamente. Está encaixado aqui, bem firme. Quase que se fosse o original. Se você tirar, aperta aqui. E fica um pouquinho mais justo, mas fica perfeito aqui o uso. Espero que você tenha gostado. E aí, eu acredito que isso tenha sido um problema de fabricação, tá bom? Porque ninguém imaginou que esse plástico, tão rapidamente, se degradaria com o calor. Ele fica totalmente ressecado e quebra. Aí, duas opções. Ou você compra um outro cabo, que aí ele vai ressecar também. Ou você faz essa adaptação que a gente fez aqui. Quanto custou isso? R$13,00. A dobradiça e duas porquinhas que eu comprei. Os parafusos eu já tinha aqui em casa e adaptei. Tá? Espero que você tenha gostado. E por que eu faço vídeos assim? Pô, Romildo, você tem um canal de saúde e segurança, fala de tecnologia. Por que você tá falando, fazendo vídeo sobre airfryer? Porque é uma coisa interessante. Eu sempre gostei de ensinar algo a alguém. Então, não deixe de ser um ensinamento que muitas vezes você vai procurar. Porque você tem esse problema e você vai encontrar essa solução muito rápido e fácil aqui. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho pra você receber sempre uma notificação quando o vídeo chegar. E compartilhe na sua rede social. Beleza? Até mais. E compartilhe na sua rede social.